A conferência que vive de fora, a viagem acerta agora, sem ter uma terça e uma vez A viagem está dizendo assim, porque é que eu vivo a outro mar, porque eu vivo no canto de pegar A cada outra mais tocou em mim, me pergunto pra ter pegado em mim, que foi o meu ódio Porque eu vivo no canto daquele filhoteiro, que o pio envia a garotar, a viagem acerta agora, sem ter dois, seu adeiro Suruminha, barra dozeiro, e as papas de nós moraviam, o município de famosa que você tinha Gastão, né, barra dozeiro, e a luz de galera caminhar, o seu prazer amando Suruminha, barra dozeiro, e as papas de nós moraviam, a viagem acerta agora, sem ter dois, seu adeiro Pois quem fez a batela fazer bola, não tem mais um murral na bagunia, e quem foi, dois, três, de cantor e esse A ausência da festa descontrola, um de bom, a cela e a viola, o empurrado todo me perdeu E lá na casa daquele filhoteiro, e foi lá de tristeza, ainda chora, a viola, o céu e o extremo acerta agora, sem ter dois, seu adeiro E quem mais crescer tem um murinho, aqueles de repente que estão lá, e agora o fato de Cristo retratou, a família e a aliança atrás Pois quem é a glória e o julhinho, onde foi o seu lugar verdadeiro Pois a vida não é morte, não tem mais história, a viola nasceram agora, sem ter dois, seu adeiro Sua casa em que está se maracou, a fazenda está sem seu rameu, a viola perdeu o seu companheiro E nosso povo perdeu o cantador, e seus filhos perdeu o genitor, e o centro interno ganhou, mas o perdeu Cresceu mais alegria em que eu vejo, mas a minha tristeza demora, a viola nasceram agora, sem ter dois, seu adeiro Pois quem é que está se maracou, não tem um filho Seu rapaz lá dentro do meu reino, seus arreios com a presença do meu filho E essa paléia não se dá pra mim, a tristeza é guardada em cada filho E o seu filho também tem desespero, e se a vida contasse de mim Eles têm buscado em qualquer hora, a viola nasceram agora, sem ter dois, seu adeiro E o meu reino, o Jesus, o meu reino, as uma��� kunna E o meu reino E o homem que está se marando, ela está ficando feliz E o meu reino E as metaldas E as metaldas